Olá, meus irmãos! Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero fazer uns comentários sobre a mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz. Nós temos aprendido com o profeta Irmão Brana que a única maneira pela qual a vida pôde aparecer sobre a Terra, sobre o planeta Terra, foi através da palavra falada, foi através do haja. Isso está em Gênesis 1, Gênesis 2 e por toda a Bíblia esse mesmo princípio. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. E pela fé nós sabemos que os mundos, ou seja, o mundo visível e o mundo invisível foram feitos pela palavra falada de Deus. Então, vamos tomar esse princípio e isso é muito importante para a nossa fé nesta hora. Por isso ele disse na mensagem A Era de Pérgamo que a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Veja, a palavra falada, essa mensagem que temos em nossas mãos, essa mensagem que nós cremos ser a mensagem verdadeira, vamos lembrar que o Espírito disse ao profeta, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Por que o anjo disse tu e a tua mensagem? Na minha opinião, é que um pedaço da verdade está interpretado na vida do profeta e o outro pedaço interpretado na literatura que temos nas mãos, que são as gravações que foram tomadas na íntegra e colocadas em forma de literatura. Essa mensagem é a palavra falada, tanto é que ele pregou a mensagem intitulada A palavra falada é a semente original. Então vamos lembrar mais uma vez desse princípio, a vida só pode vir pela palavra falada. Tudo que há sobre o mundo e tudo aquilo que nós não vemos, o mundo invisível, foi criado pela palavra falada. Assim sendo, a vida eterna só pode vir pela palavra falada de Deus. Isto é um princípio, isso não vai mudar. Por isso a noiva sabe o que o Espírito está fazendo com a mensagem do profeta. A mensagem é a palavra falada. E quando esta palavra é expressada, manifestada, é quando ela tem o poder para ser luz. Luz, luz sob a semente que foi depositada em nosso coração pelo Espírito desde antes da fundação do mundo. Então veja, vamos lembrar, foi um anjo que veio a Maria. A palavra do anjo era a palavra de Deus para ser manifestado na Virgem. Então Jesus é o resultado da palavra falada. Veja, a palavra foi falada e foi materializada. E aquilo trouxe o filho da promessa de Jesus Cristo. Da mesma forma agora, veja, depois que passaram as eras denominacionais, depois que a laua de senha foi mergulhada em trevas, veja, a luz brilhou, a palavra foi manifestada. E quando essa palavra foi manifestada, veja, ela trouxe luz para a semente eleita. E veja, assim como foi um anjo que trouxe a palavra a Maria, um anjo tem vindo a nós. O anjo de Apocalipse 10, verso 7. E a palavra do anjo foi para mostrar aonde a luz estava manifestada, como os anjos, ou melhor, como o anjo do Senhor veio aos pastores do campo para dizer aos pastores aonde é que a luz estava manifestada. A grande luz, a palavra manifestada, que naquele momento estava embrulhada num pano tirado da canga de um boi. Um presente embrulhado. O primeiro presente natalino, ou natalício, quem deu foi Deus, Jesus Cristo. Sim, e a primeira vez que os anjos cantaram na terra foi para o rei, o Senhor Jesus, que estava naquela manjedoura. Veja, e agora, nós temos essa mesma verdade pelo anjo de Malaquias, capítulo 4, o anjo de Apocalipse 17, que é o mesmo anjo de Apocalipse 18, o mesmo anjo de Apocalipse 14, o mesmo anjo de Apocalipse 17, o mesmo anjo da sétima era, é o anjo do sétimo selo, é o anjo da sétima taça, é o anjo parado no sol, é o anjo de Apocalipse 19, é o anjo de Apocalipse 22, esse mesmo. Veja, então, nós temos uma escritura em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Daqui, o profeta tirou a inspiração para pregar a mensagem, por que tiveram que ser pastores? Se há um porquê, é porque há uma razão. Veja, o pastor, ele não produz a profecia, mas ele pode apontar para a sua igreja, aonde é que a palavra está manifestada. por isso os pastores foram os primeiros a saber do nascimento do Messias. Veja, e eis que o anjo do Senhor, esse é o Espírito Santo, veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Eles viram a mesma luz que Moisés viu. Veja, essa grande luz, o Espírito Santo, aquele de Gênesis 1, vejam, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa foi a mensagem. Então nessa mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. No parágrafo 95, uma humana citando aqueles sábios que vieram do Oriente, eles disseram vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veja, eles sabiam que pelas escrituras, veja, Balaão, aquele profeta, muito embora ele era o mercenário, mas o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou que uma estrela brilharia em Jacó. Jacó é Israel. Então os anjos seguiram aquela estrela. Mesmo que os observatórios não captaram a estrela, mesmo que os sacerdotes, os escribas não sabiam nada a respeito dela, aqueles eleitos e predestinados estavam seguindo a estrela que Balaão havia profetizado. Então veja, 95, a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Todos os seus cientistas e vocês, gente que estão dependendo de alguma grande cultura ou de alguma outra coisa, dizendo a vocês como decompor um átomo, veja, ela não pode dar vida a vocês. Isso é algo muito importante. Pensamento positivo, a palavra do homem, teologia, filosofia, sociologia, nada que saia de um homem pode dar vida eterna. Nada. Veja, não há nada que possa dar vida a vocês a não ser a palavra falada de Deus. É o único meio por onde esta vida pode vir. É através de sua palavra falada. Por isso Jesus, ou melhor, João disse isso em seu Evangelho. a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é luz? A palavra manifestada ou feita a carne. Então a única via pela qual a vida eterna pode chegar a nós é pela palavra falada. Agora veja 96. E está bem assim saber como decompor um átomo. Quisera que eles nunca tivessem descoberto isso. Porém, eles têm de fazê-lo porque este mundo está pendente hoje. Tinha que acontecer para arrebentar esses grandes buracos na terra para deixar cada lava sair e rejuvenescer esse mundo novamente para fazer uma nova terra onde os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios no milênio onde o pecado será esquecido. tudo tem uma maneira de se renovar e o homem a quem foi concedido viver nessa terra pela sua própria sabedoria tomando a árvore da ciência em vez da árvore da vida ele destruirá a terra a qual Deus lhe dá para viver nela. Porém, aqueles que ainda estão na árvore da vida haverão de vir a um novo céu e uma nova terra onde não há enfermidade nem morte e luz. Veja, luz, Senhor envia-nos a luz. então ele acrescenta foram os anjos de Deus que mostraram luz sobre a colina para guiar os pastores até a luz eterna. Veja, ela somente vem pela luz a vida pode somente vir pela luz os pastores desejando saber você sabe quando um rei nasce eles cantam grande e amoroso quando o rei nasce agora ele nasceu tão secretamente e nasceu num estábulo numa manjedoura onde o gado e cavalos estavam comendo contudo ele era o rei e os anjos desceram e cantaram os hinos aos pastores na luz os anjos eles mesmos eram luzes que se manifestavam com a palavra de Deus eles tinham a palavra de Deus e disseram a eles hoje na cidade de Davi em Belém nasceu Cristo o Salvador os anjos tinham a palavra e a palavra veio pela luz para guiar então aqui encontramos esse grande princípio esse grande canal de bênção o anjo da sétima era o anjo do sétimo selo o anjo de Apocalipse 14 o anjo de Apocalipse 10 a Bíblia fala que Deus fez deles labaredas de fogo veja e o que eles fazem eles vêm para guiar a igreja até onde está a luz onde está a palavra manifestada veja os anjos tinham a palavra o que ele está falando o sétimo anjo o anjo da sétima era o anjo do sétimo selo o anjo de Apocalipse 10 verso 7 veja e a palavra veio pela luz para guiar e eles seguiram a palavra dos anjos até a luz eterna a igreja está sendo guiada por essa mensagem para mostrar Cristo a palavra o filho do homem encarnado veja e eles seguiram a palavra dos anjos até a luz eterna e eles encontraram o nenê ali envolto em pano como eles haviam dito pois veja você a vida somente vem pela luz note ele era a palavra que se fez luz a palavra manifestada ou que veio a ser luz a palavra daquela geração ele era a palavra luz daquela geração porque os profetas de outrora tinham falado dele e aqui veio e aqui ele veio e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus está vendo tudo que os profetas tinham dito foram cumpridos ou foram cumpridos nele veja os profetas aqui no passado com a palavra como Deus era no princípio quando ele disse haja luz e a luz veio por isso ele prega a mensagem há um homem aqui que pode acender a luz e ele prega também xalão a luz desse dia já veio a luz desse dia chegou e ele disse a resplandecente estrela da manhã está brilhando tão pura e viva como foi no passado veja e Jesus Cristo termina o livro de Apocalipse dizendo eu sou a resplandecente estrela da manhã porque o mensageiro reflete a luz do sol a estrela não tem luz própria ela reflete a luz do sol ela está dizendo bom dia xalão a luz tem vindo a palavra manifestada Deus te abençoe espero que tenha ajudado mais uma vez e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém